O meu pai já está preparado para adorar o homem do Senhor. Que você possa nesse momento, querido, permanecer em pé, mas com os teus olhos fechados. E agora você não olhe para os lados, não pense para a pessoa que está ao teu lado. Porque esse momento é o iniciar com o culto, aonde o Senhor vai se manifestar. E para fazer coisas maravilhosas para mim. Feche os teus olhos e adorei, é salvo a ele, é salvo a ele. Não existe, não existe, não existe. E para fazer coisas maravilhosas. Mas eu não vou negar, até ficar em mim. Eu tenho uma missão, que eu vou ser de Jesus. Eu tenho uma missão, que eu vou ser de Jesus. Eu tenho uma missão de Deus, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão, que eu vou ser de Jesus. Amém. 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 Amém.